Falando em música, ouvir uma boa música é um hábito na vida de todos nós, não é verdade? E foi exatamente esse costume que fez com que o Brasil se tornasse destaque no consumo de música. Dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica mostram que os brasileiros ouvem, em média, 24 horas de música por semana, olha só. A música faz parte da vida da Thalita desde a infância. Ela começou a tocar instrumentos e a cantar aos 10 anos de idade, quando entrou em uma escola musical. Hoje, aos 41 anos, a música se tornou o trabalho dela. Dentro de uma música pode haver tanta reflexão, como pode haver tanta alegria, que é fundamental, pelo menos para mim, é fundamental ter a música não só como trabalho, mas como lazer, como uma fonte de inspiração para o dia mesmo, para você olhar as coisas de uma forma diferente. Às vezes você está lá pensando em alguma coisa da vida, vai lá e escuta uma música, já te dá outra vibe, já te dá uma ideia, ou já te dá uma paz, ou já te dá a vontade de sair dançando. Quando o assunto é consumo de música, o Brasil é destaque. Dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica mostram que os brasileiros ouvem, em média, 24 horas de música por semana. Foram ouvidos mais de 43 mil pessoas em 26 países. O Brasil está à frente da Argentina, da Itália, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os brasileiros também são destaque em relação à variedade musical. São mais de 10 estilos, enquanto o restante do mundo ouve, em média, 8 variedades. A pesquisa também mostrou que, mundialmente, 71% das pessoas dizem que ouvir música é importante para a saúde mental. Já no Brasil, são 83%. Nós viemos até as ruas de Arasatuba para saber o que as pessoas sentem quando ouvem uma boa música. A música é uma manifestação clara da nossa vida, né? Do ocorrido, sentimental, tudo. Você ouve música todo dia? Todo dia. Todo dia. Isso te deixa mais calmo, te ajuda no seu dia? Deixa mais calmo, né? Você ouve todo dia música? Todo dia. Então, já está na sua rotina, já faz parte do seu dia? Faz. Segundo especialistas, alguns sons têm o poder de estimular os neurotransmissores, causando sensações de prazer e felicidade. Tem uma questão específica do ritmo, que é um ritmo que entra junto com os nossos neurotransmissores, com a nossa sinapse, e que vai fazer a gente equalizar dentro de uma entonação prazerosa, de uma entonação positiva. Mas tem a questão das memórias afetivas que a gente tem. Do mesmo jeito que você, quando toca uma música, lembra do seu avô, lembra da sua namorada, também tem que você lembra de uma forma triste, também tem aquela música que te lembra da infância, que te lembra de um momento de prazer. Então, a gente tem os dois lados da música. Tanto essa questão só das melodias com as nossas sinapses, quanto da memória afetiva também. Olha, gente, que curioso, né? E falando em memórias afetivas, isso me pega, viu? Eu sempre que escuto uma música, sempre lembro de algum momento que eu já vivi e que a gente sente saudade. Que bom lembrar e poder ouvir uma música que faça com que a gente se sinta bem dessa forma, né?